Vamos ser humildes no começo Então vamos lá, vamos fazer uns trabalhinhos pro clube de motos Quero mostrar pra vocês aqui, trabalhar um pouco Eu vou ver quanto que a gente consegue levantar dinheiro fazendo um trampinho pro clube de motos Porque eu preciso transformar essa parada em algo atraente Pra conseguir trazer novos membros pro clube, né? O clube só vai funcionar quando tiver uns membros E eu sei que tem muita gente que quer entrar aí pro clube de motos É aqui, meus queridos, que a gente vai descolar as motos, entendeu? Ih, que capacete, tio Aqui é motoqueiro, parça Vocês não estão entendendo E como eu me mudei pra cá, mano É por isso que lá no servidor eu mandei todas as minhas conquistas Vendi meus imóveis e tal E já mandei aqui, já comprei a moto Já comprei esse galpão aqui, ó Esse galpão aqui tá comprado, molecada O galpão aqui é nosso, é pro motoclube, filho Eu deixei tudo pronto pra gente continuar com esse job Mano, a real é que a gente vai ter que descolar arma nesse servidor, certo? Deixa eu vir aqui Vamos processar essa droga, né? Tudo que eu colhi agora ali, ó Eu tô transformando opióide em heroína E aí é aquilo, moleque Vamos vender a droga, certo? Que eu já vou mostrar pra vocês Então assim, caso você entre pro motoclube, né? Você tem várias opções de fazer dinheiro Como vocês já sabem, né? Sempre foi Mas a opção base do motoclube é a venda de heroína, certo? Então você pega a heroína Coleta ela ali naquele canto Vem aqui e processa, né? Tem sempre esse processinho Essa demorinha, não tem muito como fugir disso Tem bastante heroína ainda pra fazer E eu já vou mostrar pra vocês como é que é o esquema da venda Mas é só que a pegada é Vai num bairro, vende de pessoa pra pessoa As favelinhas são sempre uma boa também pra ir Porque a polícia não cola muito Mas é que lá é perigoso E aí agora a gente vai fazer o seguinte Vamos levantar uma grana rápida Com esse esqueminha aqui da heroína E vamos começar a tentar descolar a arma, velho Porque do jeito que eu tô aqui a coisa tá embaçada Beleza, então fizemos Agora é hora de vender a droga Agora não é mais ir num lugar, tá ligado? Vender a droga Agora o negócio pra vender droga é muito tranquilão Vou mostrar pra vocês qual que é o esquema Ah, porra Já que deu merda Eu vou ter que chamar um Uber, né, mano? Porra, moleque Ah, tomar no cu Essas chaves de moto nunca funcionam Ah, futei, velho Vou ter que meter o furto, guys Vou ter que meter o furto já Vamos ter que chegar aqui metendo louco Ah, se a polícia me pegar, mano Abandono esse carro aqui, pelo amor de Deus, velho Você tá maluco, tio Roubar carro nesse serviço Nem fodendo Então vambora Agora é o seguinte A gente já pegou a droga ali Dentro do motoclub Você viu que a gente fez tudo já O que a gente vai fazer agora É tomar uma das favelas aqui do rolê Acho que essa favela aqui talvez seja uma boa Vamos lá Deixa eu ver Agora tem que pegar uma movimentação de civis legal, tá ligado? Tem que pegar algum lugar que tenha bastante gente andando pela rua Ó, aqui, por exemplo, já é umas quebradinhas maneiras, entendeu? Então tu vem aqui Tu encosta a moto Ó, tô vendendo, tô vendendo, hein? Dez segundinhos Pãs Tem que ficar ligeiro Porque, tipo, se a polícia vier Uma movimentação estranha, entendeu? Um motoqueiro conversando com uma tiazinha Pãs Falei pra vocês, ó Demorou, vendemos Quatro heroínas Quatro heroínas Já agilizamos um pouquinho o esquema aí Então essa é a pegada, entendeu? Tem que ficar ligeiro aqui no bagulho pra vender Já foi quatro por cem, hein, já Deixa eu aproximar minha moda ali Fala aí, rapaz Tranquilo? Vocês estão com cara de que estão no esquema aqui também, ó Tem uma paradinha maneira aqui Maneira Olha essa paradinha aqui Ih, aquele ali não quis, não E você, ó Aí, essa aqui que é, ó A tiazinha curte Tiazinha, aí tiazinha Pega aí o bagulho aí Vambora, tá aqui, ó Boa Três orenazinha 75 Vamos dar um rolezinho aí Então fechou, fechou Não me conhece, não, tia Mas se quiser Amanhã eu tô aqui no mesmo ponto Ó, a pracinha ali tá nice Só as tia, véi Só as tia curtir heroína Ah, essa aqui tá no ponto Essa aqui tá no ponto Será que a tiazinha é que curte Mas essa aqui tá no ponto também E aí, e aí, e aí, gata Beleza, ó Eu tenho um esqueminha aqui Não, eu tenho um esqueminha aqui maneiro Fica, fica tranquila Aqui, ó É da boa Eu mesmo, entendeu Conheço a procedência Filha brisa que tu vai ficar nesse bagulho aqui Não tá escrito Boa, garota Isso aí Tá vendida, tá vendida A gente tem que ficar por aqui, mano Essa aqui é quebrada, é boa, entendeu? Porque a polícia não vai se meter aqui Dá troco de nada E o cachorrinho E o cachorrinho, ó Será que o cachorrinho quer? E o cachorrinho, tu curte? Tu curte melhor ainda, e aí, cachorrinho? Ih, o cachorrinho curte, moleque O cachorrinho Caralho, o cachorrinho Aí, se liga, irmão Cachorrinho, eu vou te ensinar a usar o bagulho, entendeu? Só dá um aqui, ó Peraí, ó Assim, isso, o cachorrinho Olha, olha Até levantou, mano Que? O cachorrinho É o cachorrogas Caralho Caralho, moleque Dorgas, mano Aquele meme nunca fez tanto sentido, cuzão E aí, meu irmão Tô com esse esquema aqui maneiro Ih, não quer, porra Pensa bem, pensa bem, tio E você, e aí, gatinha Tá afim de curtir uma brisa? Vamos, vamos curtir uma brisa juntas? Não, não Corre não, corre não Corre não Corre não Corre não, princesa Porra, tá aqui, ó Ah, não quer, não quer Essa é a garota de ver É só a tiazinha que curte uma heroína mesmo Aí, ó Quer ver, ó Ó, a minazinha recusou Olha a tiazinha Olha a tiazinha Aí, tia Aí, tia Ó, ó Pega aqui o esqueminha, vai Aí, ó Falei pra vocês que é tiazinha Tiazinha não nega, mano Boa, tá aqui, ó Tá aqui pra você, ó Isso, guardei no seu bolso, tá bom? Dona Lourdes É nóis Porra, então, ó Novinha Vamos aí, porra Não desiste do esquema, não Tá bonitinha A gente vai pra uma festinha Pans Isso aí, ó Gostou, né? A gente vai pra uma festinha Dá uma dançadinha O bagulho vai ser louco Demorou, novinha É nóis, ó Tá aí, ó Coloquei no seu bolso aí Tamo junto Tem a tiazinha ali, ó Tiazinha adora uma heroína Deixa eu vender aqui pra tiazinha E aí, tia, beleza? Aí, ó Boa Tiazinha, mas Tiazinha não fala Ah, essa tiazinha é a faixinha do cachorrinho, né, tiazinha? Fala tu Tu não é o símbolo da loucura Só os cachorros das dorgas aqui Valeu, tia Se precisar de alguma coisa Você tem meu contato, hein Tamo junto Fazer o seguinte Lá no pier tem gente pra cacete Tem uma galera maneira lá Eu já dei pala aqui Pra polícia colar aqui É dois palitos Ah, aqui sempre tem gente pra caralho também, né não? E aí, 1010? Aí, porra Vambora Eu já estou com muito ainda Nossa Eita, mano Não tá indo mais, não Termina a venda e não vai, ó Tem alguma coisa errada Mas tudo bem Já deu pra vocês verem como é que é o bagulho Agora é o seguinte Vamos fazer algum corre legal aí agora Mano, porque Qual que é a parada? Isso aqui eu tava mostrando pra vocês Como é que vai funcionar o trampo do motoclube, certo? Esse aí é o trampo base do motoclube Assim é uma maneira que tu tem de fazer uma grana maneira Tá ligado? Agora a gente vai fazer o nosso corre Por quê? Eu preciso armar a galera do motoclube Essa é a real Então o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma passada na loja de armas Vamos ver quanto é que tá custando as armas nesse servidor Ah, algemas Isso é legal pra caralho Que agora dá pra sequestrar com algemas Putz, tá sem arma aqui Caralho Cara, agora dá pra sequestrar com algema, querido Pode algemar o cara que tu sequestrar O que, por exemplo, me permitiria sequestrar policial O que é uma parada interessante Vamos dar uma olhada aí como é que tá a movimentação do resto do servidor, mano Os caras tentaram roubar a joalheria A joalheria, se não me engano Onde é que é essa porra? Ninguém ia roubar a joalheria sem ter nada, né? Ah, acho que é aqui, não é? Cipar, deixa eu ver Tá, pensei que os caras tavam assaltando aqui Mas não tão não Vambora então Antes que essa porra acabe sobrando pra mim Que eu não tô fazendo nada, né? Cara, sabe o que dá pra gente fazer aqui? Vai ser bem legal agora Tenho uma ideia Tenho uma ideia Se liga Isso é uma das novidades do servidor, mano Uma maneira legal de levantar uma grana É meio loucura É meio loucura Não ia ser da hora pra caralho Tá, é aqui É isso que a gente quer Segura aí, segura aí, segura aí What the fuck é o caralho Que isso aqui é um assalto, meu parceiro Seguinte, estamos roubando a joalheria Nesse exato momento 200 segundos pra roubar a joalheria Mano, e vamos ver o que acontece, velho Eu sei que eu posso me afastar uns metrinhos Ok Deixa a mina aí Deixa a mina aí que ela vai ficar de refém É o mercadinho, porra É o mercadinho Falei errado, eu tô nervoso, caralho 250 segundos rolando aí pra terminar esse crime A polícia chegando, a polícia chegando, a polícia chegando Caralho, a polícia chegando loucamente Caralho, mulher, o que que é isso? Veio logo uma moto e duas viaturas pra você fazer de mim Ah, é, tá me ouvindo aí, ô Seu escuro, apertar a linguiça Não vai sair ninguém nessa porra Não vai entrar ninguém nessa porra Só quero avisar que não vai entrar ninguém nessa porra Não vai sair ninguém com o dinheiro do seu Manuel Eu não quero entrar aí, não Eu quero que você saia com a mão pra cima Tá ligado? Saia com a mãozinha pra cima De boa Devolve o dinheiro do seu Manuel Seu Manuel não tem culpa que você não se livrou bem na vida Que você é um frustrado E quer pegar o dinheiro dele O seu Manuel, amigo policial Coxinha Ele me contratou pra essa merda aqui Ele quer dar um golpe na porra da seguradora Tem refém aqui dentro Tá uma senhora aqui dentro comigo, entendeu? Então vamos manter a calma aí Uma senhorinha? Tem uma senhorinha? Se atirar Uma senhorinha tá aqui no fundo comigo Qual o nome da senhora? Dona Lourdes aqui Qual o nome da senhora? Dona Lourdes, pode ficar calma, dona Lourdes Que eu sou o seu herói Dona Lourdes está calma, querido Dona Lourdes está tranquilíssima Dona Lourdes fica calma Dona Lourdes sabe que não temos problemas aqui Porque o senhor vai deixar... Eu vou sair Vamos fazer o seguinte? Eu vou roubar a grana Eu vou sair E a dona Lourdes vai ficar aqui atrás Quietinha, sentadinha ali na cadeira dela Então, sai aqui que a gente conversa A gente conversa aqui Não, não, não Eu vou sair Você não vai reagir E a dona Lourdes vai ficar ali na cadeira dela E eu ganho o que com isso? Você vai salvar a vida da dona Lourdes Dona Lourdes, você tá vendo essa polícia Dessa cidade que merda? Ninguém tá preocupado com a senhora, dona Lourdes Não, você machucaria uma senhora de idade? É esse tipo de... Não, negativo Eu estou... A dona Lourdes tá bem aqui Você que tá colocando a vida dela em risco Como que tá aí? Tu tá assaltando sozinho Tu guarda Tu tá com mais alguém Tem dois caras em cima do prédio ao seu lado aí E eles tão vendo toda a movimentação Tanto sua quanto as duas viaturas que tão cercando o perímetro Ah, tu fez um assalto ao suat pra roubar o mercadinho? Porque eu, o seu... O dono do mercadinho é que pagou uma grana Ele pagou uma grana Ó, tem sensação de disparando aí Meus amigos tão ali em cima do prédio Tão vendo a movimentação das viaturas Eu queria entender o porquê Teus amigos tão em cima do prédio Positivo Qual prédio eu não vou te falar Tô assistindo... Tô assistindo a série do Netflix lá, não é não? Isso, aquela mesmo Eu falo das coisas de ficar jogando videogame De ficar vendo... É que eu não gosto muito dessa tal de Netflix não Mó porcaria essa Netflix aí Qual que tu prefere? Boa, boa mesmo? Qual que tu prefere? Ah, seu guarda Eu não vou falar que senão o senhor vai copiar a minha ideia Ô, batidinho Vamos parar de conversar afiada Vamos que eu tenho mais coisa pra fazer Vamos resolver isso aqui agora Vamos Tu tá sozinho Eu vou largar, dona Lourdes Eu quero 30 segundos e eu deixo a dona Lourdes viva 30 segundos Dona Lourdes, dá um grito aí Fala que a senhora tá bem Eu tô bem, meu filho Eu só acho que se eu ver a dona Lourdes Ela tá amarrada na cadeira aqui Dona Lourdes, grita aí de novo que você tá bem Eu tenho que ver a dona Lourdes Eu estou muito bem, garoto Ele está me deixando vivo Não, como sou eu, pô Como é que eu ia ter essa voz de idosa aqui Tu tá me metendo na tela Kles aí, mané Opa, e aí, queridinho Sem pressão Sem pressão Eu não vi a dona Lourdes ainda não Eu tô achando que você tá mentindo pra mim Ah, olha que cuzão Ih, caralho Eu não sei nem eu conversar com o rapaz, mané Caralho, essa minha polícia é muito boa mesmo, hein, ô Como é que tá no mesmo? Quem é isso, coronel? Como é que tá no mesmo? Fala pra mim Miro fundo, miro fundo Miro fundo Ele tava sozinho, esse fudismo, mané Caralho Os caras vieram não Vou chamar o Samu aqui pra gente Eu tô falando O rapaz fica jogando esse joguinho violento Fica vendo essa esfera violenta Eu quero fazer essas porra aqui, mano É, eles acham que a vida é igual É, eles acham que isso é um pica Pô, o maluco, se eu olhar o bolso dele Eita porra A foto dele quebrou também Quebrou Se eu olhar o bolso dele é capaz de ele ter roubar dois tweaks aí ainda Aí o Samu já tá vindo aí Já chamaram o Samu? Chamam o Samu pro rapaz aí Já foi chamado o Samu já Tá certo Dinheiro sujo, armado Heroína Esse é um kit Kit de prisão Pode entrar, pode entrar Tem um rapaz ali caído no chão Tá meio furado ele Tem um meio ladrão aqui caído Então aí o senhor pode levantar ele aí Meio ladrão real Isso, é um meio ladrão Ali, ó O senhor conseguiu levantar ele pra gente chegar Tá algemado Tá verificado Aí, obrigado, Samu Salvou minha vida, véi Aê, seu vagabundo Algema aí já Pode algema ele aí Pode algema ele aí Algema aí, Chico Vocês atiraram em mim a troco de nada Vocês quebraram minha moto Você tá roubando a loja Essa polícia aqui despreparada demais Cidadão, o senhor vai entrar aí na minha viatura aí, ó O senhor vai aguardar a ordem Qual que é o nome do senhor cidadão? Meu nome é Irineu Irineu, tá certo Ele é engraçadinho, né? Ele é engraçado Ele é, ele é O senhor achou aí que ia conseguir sair aí bem contra a tática, né? Ô, seu guarda, eu só não sabia que eu ia colocar 16 policiais pra um roubar loja, né? Aí foi foda Aí me surpreenderam Aí fui surpreendido, mesmo A gente aí Eu vou tirar o senhor aí do veículo, tá certo? Pô, eu vou ficar esperando O senhor vai me acompanhar aí, tranquilo Tudo bem, tem muito o que fazer não, né, querido? Porra, fui encarceradíssimo, velho Então, seu Irineu Vou fazer uma nova verificação do senhor, tá certo? Fica à vontade, hein? Vou fazer a somatória aí dos anos aí que o senhor vai ficar preso Aí só pelo roubo a lojas aí O senhor já vai preso aí por 10 anos, tá certo? Positivo, soldado Querido, deixa... Foi alterado lá no código agora, então, Steve Positivo Foi alterado no código Então, meu querido Foi alterado agora no código É, prossiga E aí o senhor vai preso aí pelo roubo aí por 15 anos Foi alterado agora Pô, louco O senhor é sortudo Querido, recebi um chamado aqui Esse aí é Juanito Jones O policiais famoso Ele é procurado Aquele Juanito Jones que roubou um banco e tal Tão pedindo pra fazer a transferência dele aí pro... Direto pro... Pra penitenciário Pra deixar ele aqui não Que ele é muito perigoso pra ficar aqui Positivo A gente vai fazer escuta É, vamos fazer a escuta Tem que levar ele pra lá Porque é perigo deixar ele aqui Porque aqui é muito fraco Pode tirar ele Eu vou preparar de lá Opa, consertei Puta que pariu Fui descoberto Meu Deus do céu Fui descoberto Posso ir na moto? Entra aí na viatura Não, negativo, né? Adoro uma moto, pessoal Ah, entendi Então o senhor entra aí na minha viatura A gente vai fazer aí a transferência do senhor Vamos lá Ah, caralho, viu, mano Porra, tudo porque eu queria brincar de assaltar a loja, viu, velho Ah, os caras já vão mandar lá direto pra penitenciária, velho Meu amigo Caralho, já nem comecei no servidor e já tomei no cu, né, mano Você vê, mano? Eu vou assaltar uma lojinha e já vem logo o exército me prender, tio Aí é foda Ô, Ronito, eu vou do teu lado aqui, hein, mano Eu tô com a mão presa aqui, velho Não tem muito o que fazer aqui, não Na verdade, eu não queria nada demais, não Eu só tava ali Ô, ô, querido, ô, querido Deixa eu dirigir, deixa eu na frente Eu tô sem o armamento pra reagir a qualquer coisa O senhor quer dirigir ou quer ir no passageiro? É, deixa aí no P1, deixa aí no P1 Tá bom, beleza Eu acho que não preciso da segunda escolta, não, hein, mano Já tá em três, faz a blitz lá Senhor, eu tô pedindo pra nós de segurança Ele é um fugitivo Principalmente a do Fino Prefere ter uma segunda escolta Ô, soldado, deixa eu te perguntar uma coisa Papinho entre nós aqui Tu não faz nada de errado na minha vida, não, né? Negativo Não, tu anda na linha, certo? Positivo Tu anda na linha Nunca pensou em andar fora da linha, né? Só pra saber aqui mesmo Nunca Nunca pensou em pegar uma vertente na vida, assim Sair do Proerd Proerd É o programa Proerd Ih, canta aí pra gente Proerd É a solução Lutando Contra as drogas Enterrando PM Vacilam no chão Agora, tio Da Gobinhas Da Gobinhas Tá sem opções Da Gobinhas Tá sem opções aqui Olha, muito O senhor canta muito bem, viu Seu Juanito Obrigado, querido Na verdade, eu sou conhecido como Juanito Por causa do rei Juanito Carlos Que é um cantor brasileiro aí Muito famoso Ô, pessoal A algema tá me dando alergia Vocês já pegaram tudo Seu gente vai pegar Seu gente vai pegar Seu gente vai tirar Esse negócio de mim, né? Tá muito apertado a algema Aí, querido Tá, mano Se você pra que isso? A outra VTR aí Recebeu um chamado aí Teve que sair da escolta, viu? Não, tudo bem Acho que nem precisava também O Juanito tá sozinho Não vai ter nada não É É mais pra segurança mesmo Porra, essa algema tá foda, velho É, não fiz o pedido Espera que eu vou estacionar aqui Pra mandar o pedido Então fica de olho nele aí, mano Eu vou conversar com o rapaz Na guarita ali Pode afrouxar a algema dele aí, ó Soldado Ele não faz perigo de mais nenhum, não Tá sem arma, não tem mais nada Meu querido Vou aqui Vou aqui Tirar o senhor aqui Afrouxar a algema do senhor, tá certo? Positivo, seu guarda Pode deixar que eu mantenho minhas mãos Minhas mãos pro alto aí Só pra lembrar aí Eu vou tirar aí os itens ilegais aí do senhor Tá certo Positivo, ó Então tá certo Tu tá com fome, tá com sede, meu querido? Eu tô com um pouquinho sim, ô comandante Então aí tá afrouxada já a algema do senhor, viu? Eu falei com o rapaz ali Ele tá mandando pedido de avalizar a gente Entendi Vou fazer um alongamento aqui rapidão Ô, Ronito Fala tu Tu não quer me contar o teu esquema aí, mano? Não quer me contar que ele tava contigo naquele dia de assalto a banco? Não, cara Eu mudei de vida Aquilo ali foi o... Aquilo ali eu tive que fazer um trabalho pro dono daquela lojinha ali, entendeu? Não, mas aquele assalto a banco lá que tu tá envolvido que tá sendo procurado por ele Que tinha refém, a porra toda Nossa, não lembro disso aí não, capitão É porque o problema é que assim Quando tu vira um criminoso famoso As pessoas inventam muita coisa no seu nome, sabe? Mas real, mesmo é que eu nunca fiz nada de errado, não É invenção, é invenção, é cheio Nunca fiz nada de errado, não Você sabe que lá dentro vão comer teu rabo pra você falar, né? Tu vai ter que entregar todo mundo que tava contigo naquele dia Não, mas eu não tava em lugar nenhum não, querido Mas pode comer o que for meu rabo Aliás, falando isso, ô capitão É Dagoberto, né? Que falaram aí o seu nome? Coronel Coronel Dagoberto Ô, soldado Verifica pra mim na goelha se ela já tá liberada a entrada dele Tá certo, vamos ver aqui Pergunta Tch